Já de volta do nosso comercial, então vamos conversar com a minha amiga, minha amiga de casa, minha amiga de longa data, uma mulher que eu admiro muito, que eu tenho o maior carinho. Uma mulher muito inteligente, sempre na sua vida, uma mulher que trabalha muito e sempre ajudando o próximo muito. Então, nós vamos falar desse momento tão importante, que é o do Loucas por Louças, e eu acho que vai acontecer lá na Casa Rotária, se não me engano. Boa noite, amiga. Boa noite! Gostei do seu colágeno. Ah, muito obrigada. Eu sou muito suspeita. Minha nora tem muito bom gosto. Oh, que bom ter as noras. É. Muito bom. Não tem filhas, mas ganhei duas. Ganhei duas noras que são filhas. Você tem dois filhos, né? Dois filhos, também eles dois rapazes. E casados. Casados, os dois. Você já é fofá ou não? Ainda não. Não me deram esse presentaço ainda. Estou aqui, só na expectativa. É, para pôr uma criança no mundo, como a gente fala, tem que pôr com responsabilidade, saber que terá aquele tempo adequado, maravilhoso, né? Com certeza. Na criança. Então, tem que pensar bem mesmo. Por enquanto, trabalhar bastante para ter din-din, porque a criança tem despesa. E como? Dá uma despesa muito grande. Bem isso. Mas é isso. E daí, minha amiga, então quer dizer que nós vamos ter mais um bazar? Exatamente. Estamos trazendo aí a terceira edição do Bazar Loucas por Louças. Bazar de Quintal, como a gente fala, né? Esse bazar lindo, maravilhoso, super gostoso. As louças sempre lindas. Louças lindas, maravilhosas. Tem muita novidade também. Está muito bonito. A Cecília e a irmã dela, elas têm um bom gosto, assim, extremamente refinado, né? E elas têm, assim, uma capacidade de seleção de peças com combinações, ora extravagantes, ora de uma elegância sem tamanho, né? Então, assim, louças lindas, né? De qualidade. E aí, estamos aí com a terceira edição, este ano, na Casa da Amizade, né? A nossa casa, a Casa do Rótere, ali é a Avenida Rótere 3003. Iniciamos na quinta-feira com um horário bastante diferenciado daquilo que a gente vinha fazendo pela própria experiência do bazar, né? A gente sempre percebia que a gente não conseguia fechá-lo no horário que havíamos programado, né? Então, nós resolvemos, assim, iniciar um pouco mais tarde e fechar mais tarde. Então, na quinta e na sexta-feira, dia 31, dia 1º, agora próximo, nós abrimos às 11 da manhã e vamos até às 20 da noite. Ai, que bacana! Até às 8 horas da noite, né? Então, o pessoal dá para sair do trabalho, passar por lá e ainda dar uma namorada, uma pesquisada, né? E escolher ali algumas peças, né? No sábado, nós abrimos às 8 da manhã e aí fechamos às 13 horas. É, a gente dá uma encurtada no período do horário do sábado no fechamento, mas na quinta e na sexta nós vamos até às 20 horas. Olha só que bom, as mulheres têm tempo aí, até sair da empresa, 18 horas e 15 minutos, mais ou menos. Nem precisa ir para casa, corre para a rota, porque daí você tem tempo de escolher, porque, gente, tem que ter tempo para escolher. Passa lá, toma um café, toma um cafezinho com a gente, né? E aí... Lancha lá. É, dá uma olhada nessas louças lindas, maravilhosas. Porque tem muito. São peças avulsas, das mais variadas cores, modelos, versões, que as pessoas podem fazer as suas composições, né? Sejam com estampas, sejam lisas, né? Cada um aí escolhe ao seu gosto. E tantas quantas quiser, da forma que quiser, né? Sim. Ah, mas então é só jogo? Não, não é só jogo. Então são peças avulsas... Que você faz o jogo. E cada um vai fazer do jeito que achar que lhe cabe. Seja para compor peças que já tem em casa, que já são, né? De repente, do próprio bazar de outras edições que nós fizemos. Ou para começar uma nova coleção, né? Estamos aí, né? Com certeza a gente vai fazer muitas edições ainda desse bazar, porque é um charme. Tem uma história bonita, né? Das meninas que começaram ali o bazar de quintal no fundo de casa. E agora a gente já fazendo elas, trazendo para essa parceria, né? Com o Rotary Catedral aqui. Já tiveram outros momentos com o Lions, com o Rotaract. E assim, elas estão indo, né? Fazendo essas parcerias e divulgando, levando e possibilitando o que eu acho mais bacana. Sabe? Nos possibilitar, né? Enquanto moradores aqui, de uma diversidade tão grande de peças tão belas. Com preço acessível. Valores acima de R$ 200 poderão ser parcelados. Pagamentos poderão ser feitos também por PIX na hora, né? Então, assim, várias facilidades que as pessoas encontrarão lá conosco. E aí, parte dessa renda lá volta para nós, para a gente trabalhar os nossos projetos com a nossa comunidade. Isso que eu ia te perguntar. São projetos nossos, né? Do Rotary Catedral. A gente sempre está trabalhando ali com o Interact, clube, que são dos nossos jovens, né? E nós somos padrinhos. O Rotary Catedral é padrinho. O Rotaract Clube, o Marama Chetas, que é um clube de jovens que foi recém-fundado. Nós também somos padrinhos, né? E eles estarão lá conosco, inclusive, oferecendo um café com afeto, que é uma versãozinha diferenciada para agregar um determinado valor ao nosso evento. Acho que as pessoas vão gostar bastante. A gente está sempre trazendo uma coisinha diferente, né? Para alegrar quem passar por lá. Onde ela está é desse jeito. Ninguém trabalha sozinho, trabalha em equipe. Muita gente junta. Mas só que você é muito engenhosa. Isso é muito importante. E, então, a verba, uma parte, né? Sim. Será revertida para os projetos rotários. Exatamente. Porque vocês têm muitos. Nós temos vários projetos. Com a pandemia, Tamiris, nós tivemos bastante dificuldade. Bastante dificuldade e, assim, 100% da dificuldade, né? Porque nós não realizamos o nosso grande evento. O nosso evento more, né? Que é o jantar italiano. Nós não fizemos 2020, não fizemos 2021. E isso nos tirou muita flexibilidade de estar ajudando a comunidade com projetos menores. E nós tínhamos um grande foco, que a gente conseguiu essa conquista, que foi o Banco de Leite Humano, né? Então, a gente conseguiu fazer a aquisição de todos os equipamentos. Então, nós tivemos aí três anos onde a gente trabalhou muito focado nisso e com a pandemia sem o evento do jantar italiano. Então, assim, a gente tem se virado nos 30, como diz o outro, né? É verdade. E, então, assim, o Bazar, ele subsidia eventos pequenos, por exemplo, como o projeto de empoderamento de meninas, né? Que a gente vai trazer aqui para vocês depois contar um pouco disso, desse projeto, que é de curto, médio e longo prazo, né? Então, a gente está fechando a primeira etapa dele, né? E aí, depois, a gente vai contar melhor essa história, porque é um projeto maravilhoso, lindo mesmo, que é o empoderamento de meninas, né? Tem o Mobilidade para Todos, que é o das cadeiras de roda, que também são projetos perenes, que eles seguem, né? Não faz hoje... Esse não para. É, ele não faz hoje e para. Não é aquela coisa pontual. É algo que a gente vai fazendo conforme as necessidades vão chegando e a gente vai dando continuidade neles. Ou seja, você vai custeando todas, né? Exatamente. Vai ajudando, né? É, e aí, esse evento do Basalha, ele ajuda muito. Então, a comunidade que puder ir, tenha certeza que o dinheiro tem um destino extremamente importante, muito importante para nós e para as pessoas que são beneficiadas dele. Com certeza. E o jantar italiano? Então, 2020 não fizemos, 2021 nós não fizemos, né? Não conseguimos. Nosso último jantar italiano foi em 2019, mas esse ano haverá jantar italiano. Ai, é. Glorioso. Então, dia 28 de maio, já tem data, já tem local. 28 de maio agora, no Metropolita, né? A casa do jantar italiano, que já se tornou uma tradição, teremos, então, a nossa 31ª edição. Gente. São 31 anos desse jantar, né? Então, assim, são muitos anos realizando esse evento e nós estávamos extremamente ansiosos para poder fazer isso acontecer. Visto que o jantar italiano não tem uma forma de realizá-lo, de oferecê-lo para a comunidade, com todos os benefícios dele, que possa ser feito através de um drive-thru. Infelizmente, não, né? Então, agora a gente vem dia 28 de maio, fique atento, convites já estarão sendo disponibilizados em breve. No Metropolita, 31º jantar italiano, teremos um show italiano com o Ricardo Bombarda. Ele já veio, né? Ele veio em um jantar nosso, fez um sucesso gigante, né? As pessoas pedem. E aí, vocês vão trazer o Ricardo novamente? Vamos. Vamos trazer o Ricardo, porque as pessoas pedem que a gente traga ele. E aí, após o jantar, a gente vai ter o baile, né? Com DJ e tal. Então, assim, vai ser uma noite maravilhosa para que as pessoas realmente possam se divertir, se travassar, brincar, dar risada, curtir bastante a noite. Ai, que chique, gente. Eu lembro dele. É uma graça. É muito querido mesmo. E foi um sucesso. E que bom. Acho que tudo aquilo que foi bom já no jantar italiano, eu acho que tem que continuar. Por que não? E se as pessoas gostaram, por que não trazer ele novamente? Eu acho muito lindo tudo isso. Agora, os ingressos, você não sabe onde que estará a venda, nada ainda. Ainda não. Você passa para mim depois e eu divulgo. Isso, nós estamos fechando tudo isso, né? Contato, pontos de venda, valores, uma série de coisas que a comissão ainda está fazendo alguns fechamentos para a gente poder realmente estartar as vendas dos convites. Nossa, gente, vai ser um show, um show, um show. Bom, já falamos do Lucas por Louças, do jantar italiano, que vai acontecer esse ano. Deus quiser ela de querer, já está tudo certo. Tudo encaminhado. Tudo encaminhado. Sim. E você como presidente? Agora você é presidente. Não ainda. Não, não. Não, ela já, ela só não foi embossada. Não, não, não. Meu querido, amado presidente Joilson Lobato, um rotariano maravilhoso, um querido, um querido, um querido, um querido, né? Nosso presidente que a gente ama de paixão mesmo, porque ele é um jovem menino presidente. E bem atuante. Um líder atuante, está ali com a gente. Assim, é um orgulho muito grande dizer que ele é nosso presidente, né? Então, Joilson Lobato, nosso presidente, a gestão dele vai até junho, né? Deve ser assunto. A partir de julho é que vira gestão. No Rotary, ela vira no meio do ano, né? Sim. Então, a partir de julho, eu só sou uma presidente eleita. Só isso. Modesta presidente eleita. Sim, só uma presidente eleita. Mas é assim, porque geralmente, quando, vamos imaginar, quando você é embossada no mês de junho, Julho. Julho? Julho. Meio 7. Isso. Meio 7. Perfeito. Logo, vocês já sabem quem será o próximo. Mais ou menos isso. Mais ou menos. A gente dá uma guerra de espada lá, briga pela vaga e tal, aí depois apazigua, aí decide. Mas é bem bacana, gente. É muito lindo isso. A interação, a gente interage de uma forma muito especial e muito bacana. Eu gosto muito do Clube Catedral. Eu agradeço de coração. Muito, muito, muito. Eu acho eles muito atuantes, sempre muito unidos em decisões. Isso que faz um clube dar certo, né? Eu vou te deixar bem à vontade para você deixar o seu recado final aí do nosso bate-papo, porque é sempre um prazer em recebê-la em nosso programa, sempre trazendo novidades, sempre aquilo que acrescenta para o clube e para a cidade de Umarama. Eu quero sempre, sempre dizer muito, muito, muito obrigada. Esse é o espaço, um dos espaços que a gente mais ama fazer. E de TV é a minha grande paixão, estar aqui sempre com vocês. Eu acho que a gente tem uma história de amizade, de amor, de carinho, de respeito, que não é de um ano, dois anos. Eu acho que a gente construiu tudo isso juntas, né? Desde que você chegou para o Umarama e que conquistou o coração da gente. E acho que também... Conquistou o nosso. É, eu acho que é recíproca a coisa, né, Tamires? Então, assim, agradecer imensamente o espaço, a oportunidade de estar aqui divulgando esse Bazar Loucas por Louças, esse Bazar de Quintal diferente. É uma coisa bem íntima, onde as pessoas vão ser muito bem recebidas lá por nós. E também dizer para as pessoas ficarem bastante atentas aí com as vendas dos convites do jantar italiano, que em breve, em breve, estarão disponíveis. E que a gente conta muito com a presença de toda a nossa comunidade. Lembrando que todos os projetos nossos, todos, sem exceção, sempre voltam em benefício da nossa comunidade. É isso, gente. Dar de si antes de pensar em si. É o nosso lema rotário. É o lema rotário. Muito bonito, por sinal. E forte. Muito obrigada. Que Jesus te abençoe. Eu que agradeço, Tamiris, em nome do Rotary Clube Umarama Catedral, nosso presidente Joilson, Edson Destro, presidente da festa do jantar italiano. Então, muito obrigada em nome de toda a nossa equipe, nosso grupo. Nós não somos muitos, mas o pouco que somos, somos unidos, bem como você disse. Eu sei disso. Muito obrigada. Bem unidos mesmo. Ele se entende muitíssimo bem. Obrigada. Por isso que dá certo. Quando você já souber as datas, os convites, aonde estarão a venda, por favor, o programa está te esperando. Combinadinho? Agradecemos. Vamos vir a caráter. Como sempre. Eu vou para o comercial e eu volto já já com a minha culinária. Eu vou para o comercial e eu vou para onde está. Tchau, tchau.